Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tempo quente. André revela a provocação de Gabigol, do Flamengo, durante clássico clássico quente, com duelos quentes. Desde o início do Fla-Flu na quarta-feira, em que o Fluminense se sagrou campeão da Taça Guanabara com uma vitória por 2, a 1 sobre o Flamengo, André e Gabigol se provocaram e fizeram uma partida emocionante momentos depois do jogo, e da comemoração do título, o meia do tricolor, e da seleção brasileira, comentou que o camisa 10 da Gávea lhe disse após o gol de Everton Cebolinha, que abriu o chute para os rubro-negros na parte decisiva do jogo Gabigol, já passou a bola para mim. Logo após fazerem o primeiro gol, ele disse que escolhi o favorito errado, disse André em entrevista ao TNT Flamengo abriu o placar, mas sofreu com gols de Cano e Gabriel Pirani, a reviravolta no depoimento do Fluminense Gabigol aconteceu, porque André havia dito em entrevista coletiva na última terça-feira, que o tricolor favorito pelo histórico recente de clássicos e conquistas era Pereira, que começou com seis jogadores, que não foram titulares no último domingo, contra o Vasco. O Flamengo abordou esse jogo de uma forma diferente, escolheu jogadores rápidos, usou três zagueiros, sabia que nosso time é muito intenso. No segundo tempo conseguimos colocar o time para frente, encaixar no jogo, e pisar no acelerador. Isso foi muito importante, classificou o campeão da taça Guanabara, o Fluminense enfrenta o quarto lugar na classificação nacional nas semifinais. Se o jogo contra o Bangu estiver empatado ou vencido, o Flu enfrentará o Volta Redonda nesta quinta. Abertura 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 Obrigado.